Faltam profissionais para DevOps? Sim, faltam. Muitos, muitos. Hoje mesmo eu fiz uma nova busca, é um exercício que a gente faz normalmente nas palestras, e só de resultados dentro do LinkedIn. No Brasil, eram mais de 2 mil vagas abertas para DevOps. Numa busca rápida no Google, por exemplo, você tem mais de 60 mil resultados quando se busca as palavras DevOps e vagas. E quem é esse profissional que o mercado está buscando tanto? Esse é um profissional que tem uma visão geral da infraestrutura de tecnologia da sua empresa, onde ele trabalha, todos os processos e ferramentas que são utilizadas para o desenvolvimento, entrega e administração de aplicações e de serviços dentro da infraestrutura de tecnologia. E por que eles estão em falta? Os cursos existentes não dão o conhecimento necessário? Primeiramente, a gente, como uma coisa natural no mercado, existe um gap de conhecimento entre a formação na faculdade e a demanda do mercado. A tecnologia, principalmente, no mercado de tecnologia como um todo, a velocidade de inovação é muito mais rápida do que a academia, de uma forma geral, consegue acompanhar. Isso acontece com um gap muito menor no mercado de treinamento, porque as empresas de treinamento estão sempre buscando, junto aos fabricantes, aos criadores das tecnologias, esses conteúdos para formar esse profissional. Ainda existe uma dificuldade de formação desse profissional, porque é uma formação extensa, é uma formação bastante heterogênea, desde linguagem de programação até administração de sistemas, são perfis diferentes dentro de um mesmo profissional. Então, a formação também leva tempo para acontecer. E, ainda mais, na hora de você atestar esse conhecimento, porque você precisa também da experiência, da vivência na prática. Então, leva muito tempo para formar esse profissional. As empresas estão descobrindo os métodos ágeis, estão descobrindo o DevOps, estão vendo que realmente é uma necessidade, e aí a demanda começa a explodir. Falta profissional formado, abrem-se muitas vagas, e o que acontece é a gente ver pouquíssimos profissionais no mercado com oportunidades muito grandes de ganhos financeiros. Hoje em dia, a gente, dentro do LPI, está buscando, junto da comunidade, junto dos empresários, dos fabricantes, montar processos e formar a certificação desse profissional para que fique mais fácil encontrar esse profissional no mercado. A certificação de DevOps de ferramentas do LPI já está disponível desde 2017. Nós estamos trabalhando em parceria com empresas de treinamento aqui no Brasil, especificamente, a partir do começo desse ano já, e aqui em Curitiba especificamente, temos parceiros para isso, que estão montando esses conteúdos e disponibilizando para os clientes para ajudar esses profissionais a se formarem dentro do universo DevOps. São ferramentas, são metodologias, e o LPI hoje está ajudando a construir essa comunidade.